Salve, salve galera, tudo certo com você? Pra você que não conhece, prazer meu nome é Jeff Bora pro vídeo aí Hoje vamos trabalhar onde? Vamos trabalhar em gramado Acabamos de chegar na cidade aí Exatamente meio dia e meia, primeira correntinha Vamos pra gramado Fazer aí o aplicativo e ver como é que é trabalhar em gramado Faz tempo assim que eu não rodo de dia assim E hoje eu vou dar uma pegada Menor e violenta, né? Mas vamos focar hoje um pouco em gramado aqui Então, vamos pegar o primeiro cliente Com uma bala na boca Mas antes disso, cara Não te esquece, se inscreve no canal aí E vem comigo Sabe onde é que é a primeira corrida? Naquele condomínio a gente arrumou treta Os caras não querem que filmem Eu não vou dar nem bola, né meu? Não tem nada dizendo que eu não posso filmar Porque eu sei que ele não pode aparecer É o número da casa É a placa do carro O resto O resto é o resto Então, vamos lá pegar as mimosas aí E desenrolar aí Olha só Cara, eu já vi condomínio chato Esse aqui, pelo amor de Deus Tinha que começar naquele pique, né? O dia já Parece uma sina Mas olha só como é que é o condomíniozinho aqui Parece que só tem Silvio Santos morando aqui dentro Pra ser tão complicado de entrar Olha, tem um outro condomínio ali onde vem o pessoal da... Os artistas aí pra Canela Quando tem o Kikito Não é tão complicado de entrar que nem esse aqui Esse aqui, meu Deus do céu Eu acho que o... Só tem gente mais que bilionária morando aqui, pelo jeito Tu vê os carros, né? Os carros assim, portados de luxo, hein? Vem as casas, parece que é mansão Olha, meu Deus, cara Eu detesto vindo nesse condomínio Já entrei aquela primeira vez Já não gostei E agora Parece que peguei ranço Pelo troço Vamos nessa, né? Vamos começar os trabalhos Mostrar um pouco da cidade pra vocês aí Se conhecer um pouco da cidade Pra você que é motorista aplicativo Quer vir... Quer vir trabalhar na cidade aí Pra você que não é Só quer curtir um pouco o gramado É mais ou menos isso aí Tá lá o mimoso lá Ó o peão da obra Tá fazendo as mansão aí Fiz algumas corridinhas aqui Mas meia seguida Pra cima e pra baixo Pra baixo e pra cima Mas continuando a atividade Olha aí, ó Um vento, um vento Não sei se dá pra vocês ouvirem na câmera aí Mas um vento, um vento Dá pra ver nas florzinhas lá, ó As florzinhas lá Estão se mexendo, então Dá pra ver que tá ventando A previsão é pra chuva na cidade Então Tá virando o tempo Aqui é uma das principais aqui Se eu não tô enganado Essa aqui é a Bordes de Medeiro Essa aqui é a Bordes Na nossa esquerda Outra do outro Na outra rua de lá Daí é a É a Pedro Pedro, Pedro Vamos lá buscar o mimoso Não tá ruim Mas não tá bom Sabe Sem dinâmica Pra te falar bem a verdade Sem nada 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 de dinâmica Mas é uma quarta-feira Final de mês Não tem muito Que a gente esperar Então Vamos tentar a sorte Hoje aqui E ver o que acontece Pra amanhã De repente já fechei Alguns passeios Deixamos alguns cartõezinhos ali Conversando com Com os passageiros Se vingar Melhor, né? Se não vingar Faz parte Olha só, Garena Brilhou, brilhou, brilhou Já Já ajudou um pouco, hein? Levei um casal ali Na Parada da Torre Bem no meio Quem vai pra Nova Petrópolis Integramado Nova Petrópolis Aí vim pra cá No Snowland Quem não conhece Aqui é o famoso Snowland Já com um pouco mais Cinco horas É a saída daqui Então É aqui que a gente Vai se posicionar, né? Agora vou buscar aqui No Snow No Aquamotion Pra quem não sabe O Aquamotion Me acompanha Que eu vou falar pra vocês Vamos indo ali, ó Tu passou o Snowland A gente seguindo reto Aqui eu venho pra Nova Petrópolis E aqui A gente vai pro Aquamotion Dobre-se à direita E é só seguir reto Já chega ali, ó Aqui é uma área Não é rural Mas é uma área mais Mais onde tem só esses dois parques E tem um hotel enorme Ali na frente, né? É o que mais Predomina O local Com isso aí Já ajudou no faturamento Cara Já Deu um up, hein? Tava um pouco preocupado Mas com foco Persistência aí O negócio brilhou Já Consegui uma ida Uma volta Já Já ajuda Ajuda Olha só Que nem eu disse pra vocês A gente seguindo reto ali É o hotel Um pouquinho do hotel Um pouquinho do hotel lá Pra vocês lá E a gente entra aqui No Aquamotion Que é o famoso parque Do Aquamotion Olha ali, ó Enorme, enorme O parque aí Não é grande Mas também não é pequeno E o pessoal que vem aqui De roupão Geralmente vem lá Do parque Bom, e segue o bairro, galera Olha lá Como é que tá a fila Como que tá a fila Aqui, ó Estamos aqui, ó Na fila Esperando E esperando O passageiro Mas só trancar Aquele horário de pico, né Que dá Ah Mas faz parte Faz parte do negócio Não tem como a gente Fugir disso aí Então Quem quer trabalhar em Gramado Já sabe Tem horários de pico Como qualquer outra cidade Não tem como a gente Bom, pessoal Vamos encerrando então Um vídeo por aqui Olha só Vou mostrar pra vocês Quanto que eu ganhei Mas antes Antes disso Se inscreve no canal Deixa aquele like E aquele Aquele comentáriozinho Maroto lá Ah Lembrando Eu cheguei na cidade Por volta de dez E poucos da manhã Fiquei um tempinho parado Parei Acho que duas horas Pra descansar Consegui encaixar Uma ida e uma volta Pra Nova Petrópolis Então Isso já Elevou Um pouco o ganho Questão Do trânsito Aí vocês viram É na alta temporada É assim pra pior Agora vai chegando Final de semana Também O trânsito Fica aquela loucura Vou mostrar pra vocês Quanto que eu fiz Olha só Eu comecei a trabalhar Aqui Tô Tô O que tá tocando Assim que eu vejo Que é vantagem Eu tô fazendo Fiz vinte viagens Duzentos e quarenta e seis reais Então Esse foi O meu Faturamento de hoje Duzentos e cinquenta reais Arredondando aí Duzentos e cinquenta reais Já com as gorjetas Então Esse é o meu valor aí Que eu consegui fazer Hoje galera Mais o atendimento Que eu consegui encaixar ali É muito normal Se você vem pra Gramado Você que é motorista Você vem pra Gramado Você consegue fechar Atendimentos Que nem O aplicativo Me chamou De Gramado A Nova Petrópolis Um valor Que tava me cobrando Oitenta e seis reais Pagando pra mim Não Desculpa Oitenta e seis reais Tava pagando o passageiro E pra mim tava Pagando cinquenta e dois Eu cheguei lá Conversei com o pessoal Expliquei que por esse valor Eu não consigo A volta é muito complicada E a gente entrou Num valor assim Que seria bom senso Pros dois Entendeu Então eu fui com eles lá Esperei ele um pouquinho Tirar as fotos ali Na parada da torre E Voltei Olha só Tá tocando Buscar novecentos metros Não dá dois metros Seis setenta e cinco Tô pagando um e oitenta e seis E oitenta e nove Essa Essa corrida Então Pra você que é motorista Quer vir trabalhar em Gramado Essa é uma opção muito boa Vai de aberto Tapa com seis pila Então essa é uma opção Boa pra você que é motorista Quer vir trabalhar em Gramado E você consegue fechar passeio Você consegue fechar atendimento Você consegue Aumentar O teu ganho com isso aí Tá certo? Muito obrigado Pra quem assistiu até aí Deixa aquele like maroto Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau Valeu Fui Desgraça Misericórdia Meu Deus